Música Arte, beleza, moda e negócios Lendby TV Show com a apresentadora TNL Bujão Onde você é o nosso convidado E começa agora mais um programa Lady B TV Show Hoje temos aqui novamente Mariana Tomita Onde vamos falar, claro, de fisiculturismo E o evento que acontecerá dia 16 de outubro em Boca Raton Ei Mariana, obrigada de novo Obrigada pela presença E como sempre eu faço Começamos já com o que vamos falar hoje Vamos falar do evento Do NPC Grand Prix The Ultimate Grand Prix Ultimate Grand Prix Sim, Ultimate Grand Prix Na realidade esse show Ele vai acontecer 16 de outubro Em Boca Esse show foi criado há uns 5 anos atrás E foi um show assim Que de primeira vez foi super sucesso Foi um lugar maravilhoso Sempre nessa área de Fort Lauderdale Boca Raton E esse ano a gente vai ter muita novidade Se você gosta de fisiculturismo A gente tem muito troféu novo Esse ano tem um belto maravilhoso Um anel Então se você estiver por perto em Boca Eu gostaria muito que você tivesse a sua presença E dessa vez já tem quantos já inscritos? Porque agora não tem mais aquele problema de quantidade de pessoas Então Dani As pessoas começam tipo assim a sign up Quando chega mais perto do show Mas geralmente assim A gente tem em faixa de uns 100 atletas Para cima 100, 150 Mas assim Por enquanto está tendo muito ainda nacionais São pessoal que já qualificou no começo do ano Ainda está fazendo competição agora Inclusive tem uma agora no final do mês Julho 30 Vai ter uma É o NPC USA Nationals Daí então as pessoas ainda estão competindo Para se qualificar para ser profissional Então quando eles não qualificam Então eles continuam competindo Ou algumas pessoas ainda não qualificou Para competir no final do ano No próximo nacional Que também o nosso show Ele qualifica Então como é que é? O ultimate é o último? O national What is the nationals? Nationals é quando você vira profissional Ah tá E antes disso? Antes disso seria o nosso show Tem outro show também Que é uma qualificação para você ir para o nacional Então para você qualificar Você na classe Se for na classe open Na classe aberta Você tem que ter um placement de top 5 Então os 5 primeiros colocados Eles podem ir para o nacional Se você não ficar no top 5 Você tem que continuar competindo Em outras competições Até você pegar a qualificação Para poder ir para o nacional Hum, entendi Então 100 atletas temos É nessa faixa Às vezes tem mais Que já passaram por outros Isso, isso Mas geralmente é nessa faixa de 100 E daí nas classes open Seria 8 categorias Que seria o biquíni Wellness Classic physique Men's physique Women's physique Bodybuilding E figure É, são 7 7, uau Então são 7, 5 E as candidatas Elas podem competir Em todas essas? Vão, são as mulheres Podem competir Então, Dani O corpo Ele tem um Um physique diferente Então assim, poder pode É aberto Você pode ir para qualquer Categoria que você quiser Mas, você tem que Às vezes assim Ver o shape que você está E ver o que é que você É melhor para o seu shape Então assim Se você tiver só um corpo Assim, tono Você for um pouco mais magrinho E tal Então é melhor isso Para o biquíni Você não tem Lógica Ser para o homem físico O homem físico já é Gente, eu não sei de nada Eu, próxima vez Vou trazer umas fotos Vou mostrar as fotos Eu quero uma tabela Para não poder mostrar Isso Aí já é um homem físico Já é bem musculoso É, boke Como é boke em português? É, musculosa Musculosa Bem musculosa, né? Então assim Realmente a gente separa Mas poder? Pode Quer competir? Pode competir Não tem restrição E esse evento São dois dias Ou acontecerá um dia só? É um dia só Na sexta-feira Eles vão Então é mandatório Eles vão fazer um check-in Então eles vão Faz o peso Para homem Ver qual é a classe A altura E daí no sábado Eles competem E é o dia inteiro, né? O dia inteiro Pela parte da manhã É o pre-judge Que a gente fala É a pre-qualificação E a noite é a entrega de troféus São os finais Então é mais ou menos Às quatro horas de manhã É separado por classe Por categoria, né? Começa geralmente Bodybuilding Que é Daí vai para o classe physique Figura, biquíni E aí vai E daí quando eles não olham o palco Já podem ir E tem um grande É um gran finale Assim? Um show? Alguma coisa no final? Sim, geralmente É surpresa? Não, assim Depende de cada show Cada show faz uma coisa assim Especial Mas geralmente O nosso show A gente sempre traz A gente faz bem especial Assim para os atletas mesmo Se eles já competiram O nosso show antes e tudo Os viatis Não, não chega sempre Mas tipo Se eles ganharam o nosso show Ou se só competiam E durante esses anos Que passaram Eles viraram profissionais Geralmente a gente traz eles de volta No gran final Que é a noite, né? E daí eles fazem uma apresentação A gente tipo Anuncie eles como profissional Agora A gente faz uma coisa bem especial Para os atletas Que legal E qual que é o hotel mesmo? Ah, o hotel vai ser O Embassy Suites Fica onde? Ele é na Yamaro Com a 95 Ah, tá Ele é bem pertinho Tipo Se você sair na Yamaro ali Você vira direito E já está lá Bem perto mesmo Bem assim É fácil de achar E também se alguém Se quiser dar uma olhada Assim para comprar ticket Ou quiser até participar Quiser Se tiver alguma Pergunta Vocês podem mandar um e-mail Para mim Ou você vai no No website O nome é www.floridasportfestival.com Ou você E lá também tem e-mail Daí você vai lá E dá uma olhada Tem todos os shows lá A gente pode deixar na descrição Também É Do vídeo No canal Às vezes a pessoa Ah, é interessante Ah, eu queria participar Não sei Para onde começar E se você tiver qualquer pergunta Também está no Instagram Me dá um inbox Eu te vi lá na Lady B A Daniela Eu tenho algumas perguntas Eu sempre ajudo Eu ajudo você a achar um coach Eu ajudo você Precisa de um treinador Ou até Eu ensino pose Porque eu fico vendo As poses Tem que ficar treinando A pose é igual Faz parte de todo o processo É como se fosse um desfile Sim E tem A gente sempre fala O sal do palco É 50% pose 50% o seu physique Então Você tem que saber Demonstrar o seu produto É como você vai lá Com uma modelo mesmo Você chega lá E fica em pé Não sabe fazer nada Então assim Às vezes Mas porque às vezes Dá nervosismo Sim Mas você treina Abaixando pose Você fica nervosa Mas pelo menos Você sabe fazer pose Tem que saber Você está treinada Eu lembro quando eu comecei Quando eu comecei Como foi? Me conta Hoje em dia Tem muita gente ensinando Tem muito assim Muita coisa assim Que ajuda Vídeo, Youtube Instagram Muita gente fazendo Também dando dicas Na época que eu comecei 11 anos atrás Não tinha nada disso Então assim Foi eu com eu mesma Com alguém que sabia Um pouquinho E vamos Foi no instinto Chega lá no palco Dancer também Eu cheguei lá assim Cheguei no palco Ai meu Deus Eu quero ir embora Não quero fazer mais isso não Mas sim Mas gente Eu estava lá Eu acho que eu passei Uns dois minutos Em cima do palco Sem saber o que fazer Aquele montão de gente Eu acho que tem mais 200, 300 pessoas Olhando pra minha cara E eu assim O que é que eu faço agora? Mas foi Deu Foi até segundo lugar Nesse show E eles falaram Sua pose Se tivesse melhor Você estaria perto do primeiro Quantas vezes você já competiu? Ai eu competi por 5 anos A seguir Então eu competi bastante Mas você ficou 5 anos disciplinada Ou você relaxava um pouquinho? Porque eu sei que todo mundo relaxa um pouquinho E depois volta Quando vai competir Relaxar assim um pouquinho sim Porque o seu corpo até precisa Tipo Vai a dica Vai a dica Não precisa se matar Para competir Você fica balanceada Mas você não precisa também Estravagar e comer tudo Assim Você é um atleta Pode comer o que não pode Mas não com Sim Com balanceado E tem que lembrar Que você é um atleta Então eu passava assim 6 meses restrito 6 meses sem estar restrito Porque eu precisava até mentalmente Fazer coisas que eu gostava De vez em quando saia Tomar um vinho Então assim Não é pecado Especialmente o vinho Quando você está competindo Não Quando você está se preparando Depois Não está se preparando Aí sim Você vai ter um break Eu acho legal Para ser tão bem-estar E você tem uma vida Curtir um pouquinho também Porque A dieta é bem É bem forte Eu fui de 5 anos Eu fui campeã da Flórida Por 5 anos Pois é Me conta esse bapho Que eu não sabia Então menina Quantas vezes Você tem troféu Espada tem tudo Nossa Tem muita coisa Em casa assim É Próxima vez Eu quero todos os troféus Tem muito troféu Nossa Que vai existir Essa vez Você tem muito troféu E eu fui Duas vezes Segundo lugar No nacional E uma vez Terceiro Então eu fiz Três nacionais E foi bem assim Foi Foi uma experiência legal Eu gosto muito Eu tenho muita paixão Pelo esporte Por isso que eu ainda estou nele Eu fico pensando Às vezes eu fico assim Ai um dia eu vou fazer Sabe Um dia eu vou tentar Só para competir Para me subir no palco Mas a dieta Que eu Ah mas é um estilo de vida Se você tiver um estilo de vida É mais fácil Porque eles acordam 5 da manhã Eu não acordei não 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 acordava esse horário Não Eu não gosto de agarrar cedo Eu tinha Eu fazia meu schedule Mas você malhava Tipo três vezes por dia Não Eu fazia duas horas Duas horas de cardio Mas eu tinha uma bicicleta em casa Então isso ajudava muito Então eu fazia uma hora Quando acordava De jejum Daí fazia minhas coisas Malhava Trabalhava E depois Quando voltava ao trabalho Mais uma hora E deu meu dia Eu não estava Para toda hora Para a academia E aí você tinha a comidinha Porque eles têm que comer De três anos Não existe assim Comer um tanto Depois um tanto Não tem que ser Tem que ser Porque é uma ciência Na realidade Fisiculturismo é uma ciência Então assim Já está comprovado Você tem que Realmente ir Follow Tipo É uma ciência assim Tipo É A, B Um dá dois Se você colocar Um em três Dá dois Não Então Você tem que ir naquela Seguir O cronograma Do músculo Para conseguir Construir o músculo Para poder você perder O body fat As gorduras E transformando também Naquela massa muscular Então assim Tem que seguir Isso mesmo Não tem jeito Adorei Então Vamos chamar Os comerciais E voltamos já já Com mais Mariana Tomita Se um árvore Se um árvore caia nas cães E ninguém está Ao ouvir Não faz um som Você nunca sentiu Que sua voz Não está ouvida E você acha Que você pode Fazer uma diferença Se apenas Alguém Alguém Ou só Ou só É hora Para as mulheres Em business Terem um lugar Para entrar Em sua poder Uma plataforma Para embracar Suas hopes Dreams And your visions A voz 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 A can A Mua A Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Esse sim, porque a gente quer motivar os treinadores também, que eles também fazem tanto trabalho e tudo, né? Então a gente, pras pessoas trazem mais atletas, vai ganhar um cinto desse, que é maravilhoso. Já posso imaginar? Aham, ele é super pesado, ele é bem assim, UFC mesmo. E também tem um anel que são pros criadores, né? Ah, esse aqui eu apaixonei, gente, olha que coisa mais linda. Anel de casamento, né? Super casamento. E se você não se faz mais, nunca. Uh, olha que Deus. Super, muito bonito. Então esse anel, todos os primeiros lugares vão ganhar. Então são na faixa de 70 anéis que a gente tá dando pra esse show. São mais ou menos 70 ganhadores, porque todas as classes abertas, novices, que são os que nunca competiam antes, e também o Masters, que é por idade. Então tem por idade que... Ah, eu sabia. Então, 40 anos, competo com 40 anos. Eu competo com 40 e 20. É porque os músculos mudam. É diferente, é diferente. Então assim, é legal, porque daí eles têm a chance também de ganhar um anel. E é super legal o anel, né? Não, eu adorei. Bom, eu gosto da espada também. Eu apaixonei com aquela espada. Mas esse aqui tá um luxo. A gente tá renovando, né? Um luxo. Renovando o luxo. E me conta aqui, vamos falar um pouco de Mariana. Mariana Ney. Mariana Ney. É, Mariana Ney. Tomita. Tomita. Então, aí você tava me falando, ah, me conta só uma coisa, aquela curiosidade minha. Como foi ganhar o seu primeiro lugar? Assim, você chegou lá, né? Nervosa. E aí, quando eles falaram, Mariana Ney, você... Então, o primeiro show, como eu falei, foi seu lugar, né? Não ganhei tudo. Então, depois... Mas já foi um incentivo. O segundo, as vezes, é o primeiro. Então, depois do show, eu fiquei assim, nossa, eu vou... Eu fiquei tão focada, tão focada. Eu queria ganhar de todo jeito no segundo show. Então, assim, eu realmente... Que você chegou tão próximo, né? Eu vivi pro fisiculturismo, completamente. Eu passei seis meses, assim, eu dormia bodybuilding, eu acordava bodybuilding, era tudo, realmente... Mas quando você foi fazer o seu primeiro campeonato, você... Quanto tempo você treinou? Eu já treinava, eu comecei a treinar pra perder peso quando tive filho, né? Então, assim, eu fiquei no shape muito bom depois que eu comecei a treinar. Então, quando eu fiz a primeira competição, eu realmente não tava treinando pra competir. Eu tava no shape bom, um treinador me conheceu. Surge, que todo mundo conhece. Surge? Um beijo do Surge. Hoje ele é meu amor, né? Meu noivo. Então, assim, naquela época, ele fez... Nossa, eu acho que você tem potencial, você devia ir. Então, assim, eu praticamente não treinei. Eu fui pra do jeito que eu tava. Eu fiz, assim, um mês, dois meses só. E fui no palco. Só pra ver o que é que era, sabe? Pra sentir. Então, depois desse show eu fiz, ah, não, agora vai. Agora eu vou treinar com tudo. E quando você quer alguma coisa... Ah, eu sou assim, então, você me conhece. É tudo assim, quando começa eu vou até o final. Tem que pôr 100%. Aliás, 110%. 110% ainda é difícil. Você tem que realmente estar focado. Porque você ainda tem filho, né? Você ainda tem filho, trabalho, né? Eu trabalhava em dois trabalhos na época. No cassino, né? Porque não era... Daí, eu fui na segunda competição. Aí, eu tava super bem na segunda competição. Muito bem. E nessa competição, eu ganhei não só o primeiro lugar, como ganhei overall. Overall. Uau! Esses são todos os primeiros lugares. No final, eles colocam junto e escolhem a vencedora de todo show. A vencedora das vencedoras. Mas, então, quando você subiu no palco, você já sabia, né? Sabendo, você não sabe, né? Estou bem, estou bem. Sabendo, você não sabe. Mas, eu tinha mais uma confiança. Confiança, né? É, mais do que a primeira vez. Mas, aí, quando chegou lá, eu arrasei o palco capuz, aí já foi tudo, né? Bem legal. Aí, você começou a fazer um atrás do outro. Um atrás do outro. Aí, foi cinco anos. Cinco anos sem parar. Mas, foi cinco anos muito bom. E você tem alguma dica, assim, pra quem quer começar? Tipo assim. A dica é o que eu acho, assim... Coach, né? É, você tem um treinador. Tudo, treinador. Segundo, você tem que querer. Eu acho que só achar bonito e tal, não sei o que, é uma coisa. Ou, se você, tipo assim, tem várias pessoas... Eu sempre falo, tá no palco, às vezes, não é só pra ganhar. Às vezes, assim, você tem uma experiência, você perdeu 200 libras. Mas, é uma coisa assim, eu vejo muito isso. Então, é uma... É, pra você, é como se fosse uma... Você venceu, você mesmo, entendeu? E quer lá mostrar. Eu acho super legal. E a gente tem prêmio pra isso também, que são... É a transformação. Uau! A gente dá prêmio pra essas pessoas, que eu acho muito legal. Chamar a transformação, a categoria. Não, não tem categoria. A gente, realmente, fala pra eles mandarem foto, quando eles vão competir e tal, não sei o que. E a gente dá uma olhada na história deles. Eu vou entrar nessa. A gente dá uma olhada na história deles e dá uma premiação no palco. E é super legal. É tão gratificante, Dani, que, assim, motiva outras pessoas que acham que não pode. E, na realidade, pode. A gente pode qualquer coisa. Só é a gente querer. Sim, só querer e fazer compaixão. Tem compaixão. Tem que amar o que faz. É difícil? É. É recompensador? Muito. É. Muito. Vai com tudo. Adorei. Adorei sua make-up também. Você que fez. Não, então. Eu vou mandar um beijo pra make-up artist. O nome dela é Marcia Iris Designer. Dá uma olhadinha no Instagram dela. Ela é maravilhosa. Inclusive, ela também fez o meu microblading da minha sobrancelha. Vou deixar aí nas descrições. Ela é ótima, ótima, ótima. Também queria agradecer o nosso sponsor, se você dá uma olhadinha aqui no Belt. É o Gibrael. Ele tá nosso sponsor por três anos. Ele é advogado de... Se você recebeu uma mensagem, um texto e você não autorizou, ele pode ter um caso e ele não cobra você. E eu já... Até eu já ganhei alguns casos. Ele fala português? Tem alguém que fala brasileiro. Ele fala... Ele não fala português, mas tem pessoas lá que ajudam com isso. E daí você pode ganhar de 500 dólares até 3 mil, 4 mil dólares. Depende de tanto de mensagem que você ganhou, que você recebeu. Ou letters de collection, sabe, também. Ai, que legal. E me conta aqui, e os judges? Eu sou curiosa. Aí tem os... Como é que chama? Os júri, né? Os jurados. Os jurados. Não tem uma descrição, assim. Muitas vezes eles são atletas, vieram já competindo, viraram profissionais e acabam sendo jurados quando eles param de competir até. E algumas pessoas também já estão no ramo há muito tempo, já fazem coisas com shows. A gente não tem um perfil certo. Porque tem que julgar, né? Isso, então você tem que saber, né? Os músculos e as cafas. Isso, você tem que saber o que é que você está procurando naquela categoria. Então, geralmente, são as pessoas que estão há muito tempo já fazendo isso, que já sabem como é que a liga quer, como é que a liga procura. E que sabem também, né? Isso. Ai, que legal. E você tem alguma parceria, assim? Uma parceria, você indicaria, você tem, assim, aquele grupo? Porque eu sei que você deu prêmio para os coaches, né? Isso. É time, né? É o time. Eu tento entender aqui, me explica. Então, o time é como a gente está dando esse belt agora. O time, a gente geralmente tem uma relação, assim, a gente convida eles para fazer uma pose, para ajudar eles, tipo, os atletas. Então, meio que a gente tem uma relação desse tipo. Mas aí, o time, como ele é formado? É um coach que ele treina? Sim. É um coach, então? Sim, é um treinador. É o treinador. Isso, é um treinador que ele vai treinando uma pessoa aqui, uma ali. E aí, no final, ele tem cinco, seis meninas. Ah, ele monta grupinho dele. Exatamente. Aí, daí ele faz o time dele. Aí, ele escolhe o nome dele e tal. Aí, quando chega lá, ele manda para a gente, ó, meu time é tanto. Meu time é Imperial Physique. Tem que ir lá de... Ele faz o... Daí, a gente tem como uma lista das pessoas, dos times que vão estar lá. Daí, a gente sabe quem vai estar lá, sabe? Ah, que legal. Aí, isso vai ser para o time ou para o coach? Esse é para o time. Para o time. Para o time. E tem o que é do sponsor, né? O interessante é que o Gibrael, sabe quando ele começou a ser nosso sponsor? Ele competiu no nosso show, no primeiro show do Yujipin. Ele compete. Ele é homem físico, assim, nacional, level. Ele continua? Ele continua. Ele é super novinho, ele deve ter uns 20 anos, assim, mas ele é uma pessoa super determinada. E depois desse ano, ele gostou tanto, tal, que ele começou a responder ao show. Aí, todo ano, ele está lá, a responder ao show. Que graça. É muito ótimo, mãe. Quero ver você nos palcos, Dani. Vamos fazer um show para você. Eu vou lá. Eu vou. Não posso falar de quê? Vamos lá. É pedido. De repente, o juiz tem que começar a aprender para ser uma jurada. Ah, pode ser. Eu posso ir lá entregar o anel. Você quer que eu vá lá? Ah, eu posso. Eu vou. Seria ótimo, sei lá. Lady Bean, entregando o anel. Entregando o anel. Você sabe que eu sou, eu anuncio o show, né? É, você é lá. Eu estou lá no palco anunciando. É, você é lá. Olha aqui, Daniela Bouchard. Vou lá, enfiar o anel. Enfiar o anel. Oh, meu Deus do céu. Vou lá, enfiar o anel. A gente dá o anel, a gente vai enfiar o anel. Não, o que você quiser. Você escolhe. Ah, tá. Aí eu deixo para a sua conta. Ah, Dani. Por favor, seja masculina a categoria. Para me dar o anel. Você escolhe. Você é a voz aqui. Vou votar dos Men's Physics. Men's Physics. Que são aqueles que parecem bem modelo mesmo. Aí eu quero depois eles todos para eu fazer a foto com o anel. Ai, que lindo. Vamos fazer. Todos os criadores com o anel e Dani. Todos. Dia 16, né? Dia 16. Que hora que começa? As preliminares começam às 9 da manhã. Uau. E as finais começam às 5 da tarde. E aí começa a chegar bastante gente, assim, gradualmente? Ou é bem todo mundo, tipo, depois das 5? Não, gradualmente. Porque a gente tem um schedule também. Tipo, os homens vão entrar no palco entre 9 e 11. E as mulheres entre 11 e 1. Daí é os convidados deles, né? É, daí eles geralmente, os convidados, eles vêm nessa hora. Daí não chega todo mundo junto, não. Antigamente era todo mundo junto. Porque não tinha, mas depois que teve a pandemia e tudo, a gente meio que separou pra não ter tanta gente. É, eu lembro. Mas que agora tá aberto, não? Tá aberto, mas eu acho que é melhor, tipo, fica melhor até pra eles mais à vontade, fica todo mundo em cima do outro, né? Tem mais espaço. Gente, o evento é tudo. O evento tem os vendors, né? Me fala. Você chega, já tem tudo, assim. Você pode provar, pode comprar, pode ver roupa de ginástica. Tem tudo. Se você gosta de fitness. Tudo pra fitness. Tudo pra fitness. Tem suplementos, tem roupa, tem duas empresas que tá trazendo, tipo, biscoito, bolo de fitness, com proteína, sem glúteo, que daí pra pessoal que não pode comer glúteo, ou não quer comer glúteo, sabe? É bem interessante. Sem açúcar, coloca adoçante. É bem interessante. O que mais que eu vi? Eu vi você postando umas coisas lá, bem interessantes. Eu posto muitas coisas. Tem muita coisa legal que tá vindo, sabe? Muita coisa legal. Quantos vendors você tá agora? Geralmente, nesse hotel, dá mais ou menos uns 15 a 20. Uau, super. Não mais que isso. Antigamente, a gente fazia um lugar maior, dava uns 30, 40. Mas, é, tá bom. 15, 20, dá pra ver bastante coisa. Uau. Então, quer deixar de novo o website? Quanto que é o convite? O convite pela manhã, geralmente, é na faixa de 20 a 30. A gente não colocou o preço ainda, porque ainda não tá vendendo. E a noite, depende. Se você quiser ficar VIP, já é mais ou menos uns 50. Se quiser ficar na parte normal, geral, é mais ou menos uns 30. Ah, tem tudo lá, né? Tem no website. Se você for lá, tem tudo. Porque tem uns preços diferentes também. Mas você é minha convidada. VIP. Eu vou enfiar o anel. E você quer dar o website de novo? Sim, é www.floridansportfestival.com Se você não conseguir entrar, você pode entrar aí no Instagram da Mariane. E também ela passa as informações pra você. No Instagram, ele tem até o meu website lá, um link. Você só clicar lá. É, já vai direto. É mesmo, já vai direto. É. Que tudo. Então, você gostou? Amei. Amei. Amei mais o anel. É a primeira vez que você faz. Você está super, super feliz. Amei. Pesado também. Pesado. Pesado, mas lindo. Então, já chegamos ao final. Obrigada. Ah, não. Essa vez passou rápido. Foi muito rápido. E quero te agradecer mais uma vez. Sucesso sempre. Obrigada. Eu vou estar lá. Muito obrigada. Obrigada a todos. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto